Opa, beleza? É um prazer estar mais uma vez frente a frente com você nesse vídeo que fala Isaías do canal Desenhista de Retrapo. Curte e se inscreva se você é novo por aqui, beleza? Dá um joinha, não dá um joinha errado não, assim é errado, assim é certo. Olha só, a gente vai dar um treino aqui que conforme vai surgindo as necessidades, vai vir algumas dificuldades que eu estou acompanhando aqui no curso Desenhalista Fácil, aí eu vejo as necessidades mais importantes, mais urgente, eu venho aqui e assim como eu esclareço lá para os alunos, eu esclareço também aqui para vocês, beleza? Porque tem aquela dúvida que o aluno não tem coragem de mandar aqui no canal, mas quando é do particular o aluno consegue, ele tem mais aquela liberdade para falar, tá bom? Qual é a necessidade agora, urgente que eu vejo, por exemplo, a gente vai dar um exemplo aqui, na aula passada foi cabelo, né? Foi essa parte escura, mas aqui tem uma parte bem interessante. Por exemplo, por exemplo, esse finalzinho aqui, ó, esse finalzinho do cabelo, tem gente que está fazendo o final do cabelo e esse final, ele está morrendo, às vezes assim, morrendo de uma vez, não está tendo o acabamento que eu vou mostrar para vocês aqui. Aqui a gente ainda fiz uma sombrinha aqui, né? De leve, mas tem gente que não deixa, não faz nada aqui, tipo assim, termina o cabelo aqui e já cai de uma vez, né? Não tem algum acabamento aqui, né? Que é aqueles pelinhos que fica, aquela finalização mais realista, né? Não aparece. Vou mostrar para vocês aqui como você deve fazer. Esse cabelo aqui eu fiz ele todo com lápis 6B, tá? Mas quando você trata desse pezinho aí, desse finalzinho aí do cabelo, entre a testa, né? Entre a pele e o cabelo, você usa uma gramatura mais leve, né? Se você quiser usar o mesmo lápis 6B, você pode até usar, mas usando ele bem, bem de leve. Mas, dependendo da, né? Se você não tiver uma facilidade aí na mão, então é melhor você usar um lápis na gramatura mais leve, por exemplo. Estou usando aqui um lápis comum, esse aqui é um lápis comum, tá? Você pode usar um HB, tá? E o que é que eu faço? Eu venho aqui, ó, por exemplo, aqui eu já escureci já, você viu aqui, eu peguei o mesmo pincel melado aqui, né? Sujo. E passei aqui, ó, esse aqui é um pincel sedas dura, eu peguei ele e passei aqui, ó. Por isso que manchou, igual você tá vendo aí, ó. Por isso que deu, por isso que manchou. Ó, você tá vendo aqui, ó. Beleza, aqui eu já criei uma sombra, né? Que é a sombra do cabelo, tá? E eu venho aqui agora, o lápis comum e venho fazendo uns fios, uns pequenos fios, ó. Bem de leve, saindo. Eu saio pressionando do escuro e vou pegando mais leve pro claro, ó. Pressiono no escuro e venho mais leve pro claro. Pressiono lá no escuro e venho mais leve aqui pro claro, tá? Pra dar esse aspecto, né, dessa finalização mais realista. Que eu vejo muita gente com dificuldades. Por mais que pareça simples isso aqui, mas tem muito... Pra quem tá iniciando, é realmente, não é muito simples, tá bom? Você que já manja, já faz, não vai ter essa dificuldade. Pode passar o lápis comum de leve e fazer esses fiozinhos, né, puxando do escuro pro claro. Simples assim, tá? Não tem segredo, não tem segredo. Não adianta que vem aqui nos meus vídeos... Ah, não sei o quê, né? Tem gente que acha tão simples que até acaba... Até ridiculariza, né? Porque realmente é simples mesmo. Não adianta que eu queria inventar aqui. Complicar pra vocês aqui, só pra vocês não aprenderem e só pra vocês ficarem aí visualizando meus vídeos. Não. Isso aqui é realmente simples. E serve também pra essa parte aqui, ó, final. Essas partes aqui do cabelo, também é a mesma coisa. Tá bom? Que eu vou fazer aqui pra você ver, ó. Vou pegar aqui, ó. Por exemplo, tem um... Ah, de repente que passa uns fios aqui. Você vai aqui, ó. Vai pros comuns, ó. Pra pros comuns, ó. É uma gramatura. Ou uma gramatura mais leve, ó. Só uma gramatura, ó. Ó. Tá bom? Tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tamo junto. Curte. Curte. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto